Deixa eu ver o que você tá preparando aí galera, olha lá o que o Noah vai comer daqui a pouco, ele mais ama Ui, caiu Que gostosa essa manga Tó filho Noah, ó Vai desenvolver esse menino aqui correndo, hein E nós, vai desenvolver o fôlego Nós vamos dizer, ó o fôlego Tó filho Mas é bom Você vai cozinhar feijão também? Vou cozinhar o milho, depois eu vou cozinhar feijão Pai Vou cozinhar os legumes, porque você falou que amanhã você vai atrás de uma academia, né Então vai comer bastante legumes O que foi pai? Eu vou sim Ô logo Guilherme, seu pai não tá falando pente, não Não tem, não tem o halterofilismo? O que? Halterofilismo Halterofilismo Musculação Isso aqui só pratica o halterocopismo Só bebe Tem coisa melhor, Bela? Ai, ai, ai Vou então cozinhar já os legumes, tá? Amanhã Amanhã A gente vai começar Amanhã é dia, gente Amanhã é dia, olha lá Vamos ver Tá difícil achar as coisas ainda Até você centralizar Sabe por quê, Guilherme? Você não coloca nada no lugar Aí eu vou colocando as coisas ainda no lugar e ele não sabe onde tá O que é que você falou? Manda um beijo, dá um beijo, pai Eu acho que isso é falta de beijo Ó Eu acho que isso é falta de beijo, pai É falta de beijo Vamos relembrar ontem, nove horas da noite Tchau Ô, gostei Gostei Onze horas da noite Vamos relembrar, vamos lá pra cama voltar a dormir A gente dorme mais cedo hoje pra deixar, né? É, filha Tchau